De nada me valeu, na hora H correu, sem dó nem despedida. Nem deu satisfação, e me deixou na mão, Me arruinou a vida, e eu lhe dei casa e comida. Mas ela deu no pé, não soube ser mulher, Fiel, agradecida. Dizem que ela agora quer voltar, Errar só uma vez, não vou virar freguês. De nada me valeu, na hora H correu, Sem dó nem despedida. Nem deu satisfação, e me deixou na mão, Me arruinou a vida, e eu lhe dei casa e comida. Mas ela deu no pé, não soube ser mulher, Fiel, agradecida. Dizem que ela agora quer voltar, Errar só uma vez, não vou virar freguês. Tchau. Tchau.